E aí, hein? Agora você achou, meu irmão. Caramba, você ainda tá ali esse teu. Aplausos 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 Já viu já? Não, não, não viu? Não, não viu? Já vi ela já, hein? Olha lá atrás, tem uma menininha lá no fundo, olha lá de cabelinho amarrado aqui, assim ó, pegou um bocinho na cabeça, olha lá, tá vendo? Não te viu ainda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.